Opa, bota, pinguê! Músculo, com M maiúsculo Vejam só os meus músculos Que com amor cruzevei Minha pistola de plástico Enformado cilíndrico Sempre me chamam de cinco Mas o porquê eu não sei O meu bumbum era flácido Mas esse assunto é tão místico Devido ao ato cirúrgico Hoje eu me transformei O meu andar é erótico Com movimentos atômicos Sou um amante robótico É um gerente a replay Ser humano fantástico Com poderes titânicos Foi um moreno simpático Por quem me apaixonei E hoje estou tão eufórico Com mil pedaços biômetros Ontem eu era católico E hoje eu sou um gay Abre a sua mente Gay também é gente O baiano fala gente E come vatacã Você pode ser gótico Ser punk ou skillhead Sem gay e camurramédia Sentando camuflar Alá meu bom alá Faça bem a barba Arranque seu bigote Gaúcho também pode Não tem que disfarçar Fazer uma plástica Aí entre na ginástica Boneca cibernética O robocop gay O robocop gay O robocop gay Ai, eu sei, eu sei Meu robocop gay Ai, como dói